Primeiramente, quero agradecer o Governo do Estado que atendeu os nossos pedidos. Fomos numa comissão junto com o Pastor Célio, junto com os vereadores, o Presidente da Câmara, Rony, e os demais vereadores, o vereador aí, o vereador Chiquinho, o vereador Lucas e demais vereadores. Fomos juntos no Governo do Estado, com o governador, e preteamos essa demanda, esse apoio aqui para a Polícia Militar e para a Polícia Civil também, que foi atendido, aumentando o efetivo da Polícia Civil e da Polícia Militar. Chegou mais um delegado na cidade também para reforçar. Tenho a certeza que com esses investimentos do Governo do Estado, tenho a certeza que a Polícia vai ter uma estrutura melhor para poder estar dando uma segurança melhor para a nossa cidade. Então, é um motivo de alegria, de felicidade, estar podendo participar desse momento. Com essas viaturas, tenho a certeza que a Polícia vai ter uma melhor estrutura e estar podendo maximizar o seu trabalho, podendo atuar de uma forma melhor e mais eficaz, podendo levar a segurança pública a locais que não são atendidos na cidade. Isso, nós estamos sendo contemplados agora com seis viaturas palio e quente, duas caminhonetes e duas motos. Estamos esperando mais três caminhonetes para ajudar no nosso policiamento ostensivo. É de suma importância, nós estamos dando prioridade ao policiamento ostensivo, preventivo, haja visto aí algumas situações na rua, adquirindo essas viaturas mais potentes, novas, as motos, devido a nossa mobilidade e as caminhonetes. É de suma importância quem vai ganhar é a sociedade, quem vai ganhar é aquele que paga os seus impostos. E a gente trabalhando em conjunto com os outros órgãos de segurança pública, com a Prefeitura, volta a dizer, só quem ganha é a sociedade. Sim, a ideia é a gente reforçar o policiamento com as ações do governo. Primeiro foi o curso de formação de praças. Agora, a troca das viaturas e mais ainda, nós ganhamos duas viaturas a mais aqui no policiamento. Nós atuávamos com cinco viaturas somente em Tucuruí, hoje nós temos sete. Nós estamos com duas motos que foram cedidas pela Prefeitura, nós estamos recebendo mais seis novas, com quatro que nós temos, vamos ficar com um total de doze motocicletas. Olha, eu acho que é muito importante porque passa a ter mais viaturas para estarem aí na rua, vendo toda essa situação hoje da criminalidade em Tucuruí. A gente está hoje de parabéns, conversando agora com o coronel, o delegado, ele passou que a partir de agora vão ter várias operações, está certo? E estando com todas essas viaturas, com certeza vai dar suporte para a polícia e quem ganha com isso é a população.